Olá, eu estou aqui para falar da Sayeg, uma tradicional joalheria que está há mais de 70 anos no mercado e agora chegou aqui na TV. Teremos os melhores preços nas mais lindas joias em até 10 vezes sem juros. Está imperdível. Sayeg TV, toda terça-feira, a partir de 9 de abril, 1h30 da tarde, aqui no Terra Viva. Eu espero você. Beijo! Tchau!